Conexão Mais Lives desta terça-feira, o jornalista Luiz Fernando Rocha conversa com Júlia Santana, secretária de Estado de Educação de Minas Gerais. O tema é o planejamento para a retomada das aulas presenciais. Conexão Mais Live começa às 7 da noite, viu? Às 19 horas, nas nossas redes sociais Rede Mais HD.